Joga de novo aquilo e a gente vai pro Tekken A gente vai desestressar no Tekken É só depois de amanhã, mas aliás Depois de amanhã eu não vou conseguir jogar Final Fantasy Vai ser o dia inteiro o patch Ah sim Aí depois, no dia seguinte, eu não vou conseguir jogar porque eu vou estar abaixando o teste. Oh, minha porra! Minha porra? Nunca ouvi alguém falando isso. E tu ainda me atropelou. Não foi pro propósito. Eu tô em primeiro. Eu tô em primeiro. Eu tô vendo, eu tô vendo. Eu tô em primeiro. Eu tô em primeiro. Tá perfeita. Eu tô em primeiro. Viu? Você conseguiu? Eu tô em primeiro. Ah, que legal. Ah, que legal. Tchau, tchau.